Fala galera do Brox na área, é o seguinte, é, semana eu to meio gripadinha aí, vou fazer uns vídeos bacanas, to aqui com a minha princesinha, com a Donatello, e a minha outra fofurinha, a Aika, ontem eu fui lá no Bellini, fiz um vídeo lá, tá meio picado aí, ontem também fui lá no, ontem fui no Maurício Bellini, fui no Alex, no Esparta, fui lá o Arbus, só que era noite, não deu pra gravar, e no finalzinho ainda, passamos lá no, eu e Euler, do Catholic Canyon, nós fomos lá no Juninho, o Namá, e os Candelhos, mas não deu pra filmar a noite, o filme nem no Alex, e nem no, e nem lá no Juninho, fizemos um videozinho rápido lá, e vamos tá marcando pra gente voltar pra lá gravar no, visitar o carinho do Alex, visitamos lá o, a nova, o novo carinho dele, mas, tá terminando, convidou a gente pra ir lá dar uma olhada, a gente olhando lá, e assim que, ficar pronto, a gente vai lá dar uma olhada, e vamos tá gravando, e marcamos com o Juninho, Juninho super bacana, terminou, ele super grosso lá, tava com uma cruza com o, com o Arbus, vai dar uma grossa demais, e aí eu fiz um vidinho antes, pra não ficar sem vídeo aí, semana aí, e aí a semana já vamos dar um gás melhor, tô melhorando a gripe aí, vocês tão vendo, minha voz tá meio um pouco ruim, mas essa semana vai, essas bichinhas aqui ó, aí ó, a Dona Telo, produção lá do nosso amigo Arilson, lá de Sergipe, elazinha aí ó, crescendo bacana, comendo bacana, lindinha, a Lança Pestezinha Aica, valeu galera, acompanha esse vídeo aí, tamo junto, aquele abraço, bora lá, mas não se esquecendo, de dar um like, e se inscrever no canal, valeu, bora lá. Oba, oba, aí sim hein galera, hoje tem Andarilha da Sinofilia, toma aqui o meu parceiro Euler Queteclenio aí, fala aí Euler, qual que é a boa de hoje? Os Andarilhos da Sinofilia. Galera, o tempo de hoje é o seguinte, hoje é inicial do Maurício lá, ele falou que ia fazer o feijoada pra gente quebrar lá, a gente tamo com fome, né, almoçamos, nem tomamos café pra chegar lá com fome, com força lá, certo? E vamos lá ver se a gente filme lá os dogs lá, e se a gente faz uma coisa bacana lá, valeu? Acompanha aí que vocês vão gostar, né Euler? Vamo que vamo, é isso aí, tamo junto. Até já, bora lá. Olha o Maurício aí ó, olha a musiquinha, aquele fio. Olha lá. Uhul! 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 Um cara é bravo, meu pô. Uhul! Uhul! Fala de logo em vez, né, chega aqui ó, chega aqui rápido. Só aqui que sai dessa musiquinha aqui do, do Maurício aí. Olha aí. Olha lá. O tamanho do instrumento, que prova que o vinho tem roma aí. Confira também né, rapaziada? Um, dois, um. Maurício! 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 Olha aqui só... Olha ele filming aí ó. Espátagos, jebu. Caicou que foi. Inocentemente apaixonado esse moleque. balandramente querendo chegar aos 48. Collectiona é o húligo. Olha o cara aí, Thoseres. Oba, Oba, Oba. Aí sim, galera! Bora lá! A galera tá mandando uns Feliz Aniversário, hein, Maldição? Não, deixa eu não! Não! Chega de passar! Aí, galera, olha essa capinha baixa aí! Que homem! Car... Car... Carmoleiro! Carmoleiro! Oi, Carmoleiro! Olha o homem aí, ó! Homem do break! Vamos indo à Xuxa! Olha o cara do break aí, ó! Aí sim! O Pedro falou que duvida você dançar mais break do que isso! Sai fora, rapaz! O cara é o mestre! O cara é o mestre! O cara é o mestre! O cara é o mestre, cara! Aí sim! Não, eu quero o mestre! Eu quero o mestre, pô! Que safado! Faz o break aí, cara! Faz o break aí, cara! Ele espera nisso! Ele é bom! Agora, o mestre! O cara é o mestre!